Chuvas intensas e o sol quando vem é escaltante. Tempo nada favorável para o cultivo de frutas e hortaliças. Resultado, o consumidor começa a sentir no bolso. E mais uma vez, o tomate é o vilão e espanta os consumidores. De acordo com o CEAGESP, o aumento chegou a 67% em fevereiro. Considerado o vilão da inflação no ano passado, o preço do tomate está deixando os consumidores vermelhos de raiva. O tomate virou ouro vermelho agora. Está muito caro? Nossa senhora, parecida. Vamos ver se as coisas melhoram, porque está feio. A maioria dos feirantes se preocupa com os preços no mercado municipal de Taubaté. Mas, por outro lado, quem tem produto de qualidade procura valorizar a venda. É o caso do seu José, que cultiva 46 anos de experiência. Agora, na falta, o preço está alto, mas o concorrente não tem muito. Então, a gente continua vendendo bem, até mais do que o normal. Economistas justificam o aumento pelo excesso de calor e a falta de chuvas. As condições climáticas prejudicaram a produção. A lei da oferta e da procura, se tem uma oferta pequena, o preço aumenta. Se tem uma oferta grande, o preço cai. Então, devido a essa chuva forte e o sol muito seco, então, esse produto tomate, ele é muito sensível a essas intempéries da natureza. Então, a chuva forte estraga o tomate. E quando está uma seca, um sol muito forte, também estraga. Então, é o que está acontecendo. Entre as bancas, dependendo do tipo, o quilo do tomate varia entre seis e oito reais. Ainda assim, não atinge os índices do ano passado. Em agosto, o quilo chegou a custar dez reais. De acordo com o balanço realizado pelo CEA GESP, o tomate registra uma alta de 67% neste mês de fevereiro. Mas o que também preocupa os clientes por aqui é o preço das hortaliças que estão em alta. Você já vai ver aí alface, pé de alface, couve aí, a R$ 2,50 cada pé de alface, que às vezes já está caríssimo, também vai ter aumento. E outros produtos, principalmente esse produto hortifruti e granjeiros. Alface, dois reais o pé. Você compra um pé de alface, dois pés de alface, o que você faz no almoço e acabou o alface. Não tem mais nem para a janta. É, está caro. E olha, chove forte em algumas cidades da região, como em Taubaté, nesse momento, um temporal está acontecendo. Em Jacareí já houve queda de energia e em algumas áreas o problema está sendo resolvido pela EDP Bandeirante. Mas paciência, hein, porque semáforos não estão funcionando por causa desse apagão em Jacareí. Os agentes de trânsito estão nos principais cruzamentos, orientando os motoristas, mas evite a região central principalmente. Hora de conferir o tempo para a sexta-feira. Vamos ao mapa, Mônica Arruda. A frente fria se afasta do estado de São Paulo e, por isso, o sol vai predominar nesta sexta-feira. Haverá poucas nuvens no céu. E a expectativa é de um dia mais quente que os últimos. Devido ao calor, poderá chover no final da tarde em forma de pancadas em toda a região. Vamos ao mapa? Mínima em Campos do Jordão, de 14 graus, 17 graus em Cunha, 20 em Taubaté e 21 graus em Jacareí. Já as máximas chegam aos 27 graus em São Bento do Sapucaí e Iubatuba, 30 graus em São José dos Campos e 31 em Lorena. E moradores de um bairro de Caçapava convivem com um drama. Devido à falta da rede encarnada de esgoto, as fossas foram improvisadas no local, né? Às vezes reclamam que a prefeitura não proporciona o serviço de limpeza e, com isso, o esgoto transborda. Fica a céu aberto. As crianças são as maiores vítimas. Constantemente elas ficam doentes por conta do problema. No bairro Santa Luzia, em Caçapava, o esgoto corre a céu aberto. Sem saneamento, cerca de 150 famílias da estrada do Porto de Areia são obrigadas a viver no meio da água contaminada. E o que deveria ser solução virou parte do problema. Na casa de Dona Gisélia, a fossa transbordou há cerca de um ano. O quintal já quase desapareceu debaixo dos dejetos e o mau cheiro é insuportável. Meu filho não pode brincar no quintal, né? Quando chove, o fedor aumenta, a água sobe e sai bicho andando no meio do quintal, entendeu? Se bobear, entra dentro de casa. Não tem condição de receber uma visita, porque o fedor é grande dentro de casa. Dá até vergonha de se oferecer alguma coisa para a pessoa, a pessoa está comendo aquele mau cheiro dentro de casa. As fossas são uma alternativa, só que os moradores não têm condições de pagar a limpeza. Serviço que até o ano passado era feito pela prefeitura. Agora minha vizinha ligou, pediu também, ele falou que não podia mandar mais porque não tinha mais mangueira para fazer o serviço. A prefeitura não podia mais ajudar. O Santa Luzia é irregular e mesmo assim tem iluminação pública e água encanada. Com a falta da rede coletora, as crianças brincam na sujeira e correm o risco de contrair doenças, como diarreia e hepatite. Mas, segundo esta infectologista, até mesmo quem não mora aqui pode ter a saúde prejudicada. Materiais que são jogados em terreno baldio ou mesmo no esgoto, como latas de tinta, garrafas PET, elas podem ter materiais tóxicos que são voláteis. Então, não só as pessoas que têm contato direto, mas o ar, a chuva, pode levar essas substâncias para longe e mesmo pessoas longe do local podem ser prejudicadas. Além da contaminação da água, com essas substâncias tóxicas, podem matar peixes e outros seres vivos dos rios, porque essas substâncias consomem o oxigênio dos rios. O que mais revolta aos moradores é que, segundo eles, há cerca de 10 anos, a prefeitura esteve aqui no bairro e prometeu a regularização. Mais do que isso, mapeou todas as ruas e até elaborou um projeto para a implantação da rede de esgoto. Só que até agora, nada saiu do papel. Já faz 18 anos que eu moro aqui que eu ouço isso aqui. Estamos esperando até hoje. Por conta própria, quatro casas foram ligadas nesta rede improvisada, que leva o esgoto até a várzea do Rio Paraíba. Uma ligação irregular que prejudica o meio ambiente. Nós queremos que a prefeitura tome uma providência ou regulariza, coloca para nós o esgoto, toma uma posição ao nosso favor aqui. A gente está precisando. Bom, a prefeitura de Caçapava nos informou que aguarda a legalização dos loteamentos em situação irregular, como é o caso do bairro Santa Luzia. E ressaltou que depende de ações da Sabesp e do Ministério Público. Quanto à limpeza das fossas, trata-se de um serviço de rotina realizado pela Sabesp. Basta ir até a sede da empresa preencher um formulário de solicitação. Mas a empresa informou que só atua em áreas regularizadas. Ou seja, infelizmente, pelo que vemos, essa situação está longe de ser resolvida. Muita paciência, hein, moradores? Paciência. Vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco, aqui no Bande Cidade, uma bailarina de apenas 11 anos, selecionada entre 600 profissionais para disputar uma bolsa de estudos em Nova York. Tem também as notícias do esporte. A gente volta já já, agora às 7h09.